Eu corro e fujo dessa sombra Eu só me vejo assim passada E na parede do meu quarto Arrastar o teu olhar Não quero ver pra não mudar Eu sei até que me mudar Lugar qualquer que não se encostar Um pensamento em você Eu só no pegador Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você É algo assim É tudo pra mim Pega outro e pro outro Pega outro e pro outro Pega outro e pro outro Não sei mais o que eu sei Mais que eu sei Como eu sonhava ter Eu sou feliz Agora Não, não, não É embora Como eu sonhava ter Como eu sonhava ter Não, não É embora Como eu sonhava ter Não, não É embora Como eu sonhava ter Eu sonhava ter Eu sonhava ter